No vídeo de hoje você vai ver que um vigilante em surto dentro de uma empresa de segurança privada atira e tira a vida do próprio colega. Vamos saber mais? Vem comigo! Salve, salve! Seja muito bem-vindo! Eu sou Edirland Soares, você está no canal Vigilante QAP. Bem, hoje é uma notícia que eu não gosto de dar aqui, porém, eu tenho que trazer informações sobre a área de segurança privada para vocês. Como eu disse, um vigilante em surto dentro de uma empresa de segurança privada acabou atirando no próprio colega e tirando, assim, a vida dele. Vamos ver a matéria? Vigilante é morto a tiros para o colega de trabalho em São Paulo. José Aldo da Silva foi levado para o pronto-socorro, mas não resistiu ao ferimento. Atirador que estava em surto foi detido. Aqui a gente tem um vídeo, daqui a pouco eu vou passar para você ver. Um vigilante foi morto a tiros na madrugada dessa quarta-feira, dia 24, por um colega de trabalho dentro da garagem da empresa de segurança privada, no bairro da Casa Verde, zona norte de São Paulo. Segundo testemunhas, o atirador estava em surto quando baleou José Aldo da Silva. Imagem do circuito interno da empresa mostra o momento em que José e outros vigilantes estavam na garagem da empresa conversando. O atirador aparece agitado e aponta a arma para o colega, que não esboça nenhum tipo de reação. Em seguida, o atirador começa a se afastar de José, momento no qual dispara contra o vigilante. Mesmo ferido, a vítima consegue se levantar e corre para os fundos da garagem. Segundo depois, um terceiro funcionário da empresa de segurança privada consegue imobilizar e desarmar o atirador. José Aldo foi levado para o conjunto hospitalar de Mandaki, no bairro de Santana, também na zona norte da cidade, mas não resistiu aos disparos. Segundo informações da agência Record, o atirador foi levado em custódia para a unidade de saúde. Vamos ver o vídeo aqui, esse aqui é o atirador, o José Aldo está aqui ó, tem um terceiro aqui. O momento que ele vem na direção, carro em punho. Atirou. Ó, o José Aldo aqui ó, correu para o fundo da empresa, né, conforme está escrito na matéria. Ó, tirou aqui atrás também. Foi rendido pelo terceiro e continuou atirando, ó. Deu vários disparos aqui, ó. Destaque aqui para o terceiro aqui, que imobilizou o atirador, podendo assim evitar uma tragédia ainda maior. Bem, não temos mais informações posterior a isso, né, os créditos aqui da matéria é do noticiasr7.com, né, mas a informação que tem é que o vigilante estava em surto, né, não estava normal e atirou ali, tirando a vida do seu próprio colega. Lamentável o ocorrido, né, infelizmente o José Aldo ali, o vigilante, ele veio a óbito, uma perca irreparável para a sua família, né, que estava em casa enquanto ele estava trabalhando. Não é a primeira vez que eu trago aqui uma informação de um vigilante que tirou a vida de um colega no momento de trabalho, né. A outra situação foi bem diferente dessa, até porque não temos muita informação sobre o que motivou o vigilante a atirar no José Aldo. No vídeo aqui, a gente consegue perceber que o terceiro vigilante, ele está bem tranquilo, né, a terceira pessoa, não sei se é vigilante, está bem tranquilo, está ali com os braços cruzados, né, e ele tem ali algo, parece que eles estavam discutindo ali, ele estava discutindo com o José Aldo ali e acabou disparando contra ele. E o outro vigilante que estava bem tranquilo ali, como eu disse, com o braço cruzado, né, depois do tiroteio ali, ele saiu por trás, ainda conseguiu imobilizar o vigilante que estava em surto. A informação que a gente tem é que ele estava em surto. Vale lembrar, né, cara, que a gente não sabe o que passa na cabeça de cada pessoa, o que cada pessoa está levando com ele na sua mente, problemas pessoais e etc. Por isso, é bom ficar atento a qualquer mudança de comportamento. Hoje, eu recebi uma pergunta lá no Instagram, talvez o vigilante que perguntou tinha visto essa informação aqui, né, Ele me perguntou se o seu supervisor estivesse, né, alterado, ele percebesse que ele não estaria normal, se ele poderia se negar a entregar a arma para o seu supervisor. Não só supervisor, qualquer profissional, você identificar que ele não está normal, ele não está bem. Se você conseguir essa percepção, não passe a arma para esse profissional. A gente não sabe como é que se ocorreu aqui, o que motivou, né, a informação é que ele estava em surto, né, mas o surto tirou a vida aí de um profissional. Então, arma e problemas pessoais não combinam, principalmente se você conseguir perceber. Infelizmente, talvez não perceberam ali que esse profissional não estava em condições psíquicas, né, ali para poder usar a sua arma de fogo e acabou tirando ali a vida do seu colega, lamentavelmente. Muito triste ver um colega, né, que saiu para trabalhar, perder a sua vida de uma forma tão banal como essa, né, vindo de quem a gente menos espera, né, de um outro profissional de segurança privada. Infelizmente, é uma notícia que eu não gostaria de dar, mas ocorreu e é bom que a gente também tenha ciência que essas coisas podem acontecer. Fique atento com qualquer mudança de comportamento. Preste atenção nessa informação importantíssima. Entrando aqui na descrição do vídeo aqui, além de vários materiais gratuitos que eu tenho aqui para você, eu tenho uma super promoção exclusiva para você. Fazendo o curso de Supervisor Operacional Administrativo hoje, eu vou te dar mais dois cursos. É isso mesmo. Entrando aqui nesse link que está na descrição do vídeo, você vai ganhar mais dois cursos. São três cursos, três certificados exclusivos para você que me segue aqui nas minhas redes sociais. Então, não deixe de entrar na descrição do vídeo e ver tudo que você tem aqui. Fora essa promoção, você tem meus e-books gratuitos aqui e várias outras promoções exclusivas para você que me segue aqui nas redes sociais. Então, não deixe de entrar, não deixe de aproveitar essa super promoção. Fazendo o curso de Supervisor, você vai ganhar mais dois cursos. Três cursos, três certificados para você. Não perca. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar 200 reais de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele e falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho